E vem aí mais uma criança, agora é Manu Sabino, pode entrar. Cadê a Manu? Cadê a Manu? Olha a Manu! Manu, que linda que você é! Como vai? Você tá bem? Hein? Você é muito bonita! Hein? Quantos anos você tem? Quatro! Quatro anos? Você é linda, linda! Vamos aplaudir a Manu! A Manu vai fazer o que? Cantar! Você vai cantar? O que é que você vai cantar, Manu? Festa dos Insetos! Ah, aquela do Gilear? Aquela Festa dos Insetos? Uhum! Ah, você conhecia o Vovô Raul? Não! Só na televisão? Aham! Eu sou mais bonito aqui ou lá? Aqui! Opa! Opa! Fala música maestra! Música maestra! Pronto! 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 A Puglio, Perno, Cervejo fizeram a combinação E fizeram a Serenata debaixo do meu colchão Apulgue o percevejo, fizer a combinação Fizer a serenata de baixo do meu colchão Torce, retorce, tão puro mas não vejo Não sei se era pulga ou se é o percevejo Torce, retorce, tão puro mas não vejo Não sei se era pulga ou se é o percevejo A pulga toca banjo, percevejo violão Ganado do piolho também toca rabecão A pulga toca banjo, percevejo violão Ganado do piolho também toca rabecão Torce, retorce, tão puro mas não vejo Não sei se era pulga ou se é o percevejo Torce, retorce, tão puro mas não vejo Não sei se era pulga ou se é o percevejo Lá vem a dona pulga, vestidinha de balão Ganado do braço, ao piolho na entrada do salão Lá vem a dona pulga, vestidinha de balão Ganado do braço, ao piolho na entrada do salão Torce, retorce, tão puro mas não vejo Não sei se era pulga ou se é o percevejo Torce, retorce, tão puro mas não vejo Não sei se era pulga ou se é o percevejo Procuro mas não vejo Não sei se era pulga ou se é o percevejo Torce, retorce, tão puro mas não vejo Não sei se era pulga ou se é o percevejo Torce, retorce, tão puro mas não vejo Não sei se era pulga ou se é o percevejo Torce, retorce, tão puro mas não vejo Não sei se era pulga ou se é o percevejo Oh, beleza! Dá um beijo e não vou. Ai, que gostoso! Tchau. Vai sentar lá.